Estar apaixonado é uma coisa louca Que alguém lhe causa e você mal tome Se perto desse alguém a eternidade é pouca Distante cada instante um tempo enorme Estar apaixonado é mesmo uma doença Que alguém lhe passa e você mal come Então só nessa pessoa você pensa Enquanto a outra fome o consome Estava tremendo com febre e com frio A estremecer de amor por causa dela Corria em mim espinho um arrepio Eu nem pensava em mim somente nela Eu ria e chorava um rio Mas nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas a fio Eu nem pensava em mim somente nela Estar apaixonado é parecer um ser ridículo E não está com isso nem aí Você se sente solto, livre, dentro de um tubículo Tal como eu me sentia bem ali Estava tremendo com febre e com frio A estremecer de amor por causa dela Corria em mim espinho um arrepio Eu nem pensava em mim somente nela Eu ria e chorava um rio Mas nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas a fio Eu nem pensava em mim somente nela Somente nela Somente nela Somente nela Tava tremendo com febre e com frio A estremecer de amor por causa dela Corria em mim espinho um arrepio Eu nem pensava em mim somente nela Eu ria e chorava um rio Eu ria e chorava um rio Mas nunca uma dor foi tão bela Por dias, noites e horas a fio Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim somente nela Eu nem pensava em mim Eu nem pensava em mim Obrigado.